Aí, meu querido, 300 e 1, vai, é? Me ensina a confiar em ti Pois em mim não confio, não Quero a força que vem do alto Pra vencer o mal aqui dentro Envergonho de todas as minhas falhas Em tudo sou muito pecado Venha com teu poder aperfeiçoar Nas minhas fraquezas Não aguento mais falhar Venha me ajudar Venha reinar em mim Sobre tudo que sou Me levando para ti Um verdadeiro adorador Lança fora o meu eu As minhas vontades e tudo mais Quero te agradar E todo tempo te honrar Venha reinar em mim Sobre tudo que sou Me levando para ti Um verdadeiro adorador Lança fora o meu eu As minhas vontades e tudo mais Quero te agradar E todo tempo te honrar Me ensina a confiar em ti Pois em mim não confio, não Quero a força que vem do alto Pra vencer o mal aqui dentro Envergonho de todas as minhas falhas Em tudo sou muito pecado Venha com teu poder aperfeiçoar Nas minhas fraquezas Não aguento mais falhar Venha me ajudar Venha reinar em mim Sobre tudo que sou Me levando para ti Um verdadeiro adorador Lança fora o meu eu As minhas vontades e tudo mais Quero te agradar E todo tempo te honrar Venha reinar em mim Sobre tudo que sou Me levando para ti Um verdadeiro adorador Lança fora o meu eu As minhas vontades e tudo mais Quero te agradar E todo tempo te honrar O mal que eu quero fazer Não faço O mal que eu não quero Faço e refaço Me ajude a andar em seus caminhos Não quero mais falhar contigo Venha reinar em mim Venha reinar em mim Sobre tudo que sou Me levando para ti Um verdadeiro adorador Lança fora o meu eu As minhas vontades e tudo mais Quero te agradar E todo tempo te honrar Venha reinar em mim Venha reinar em mim Sobre tudo que sou Me levando para ti Um verdadeiro adorador Lança fora o meu eu As minhas vontades e tudo mais Quero te agradar E todo tempo te honrar Pera, pera, segura, segura Foi Foi